Nesse vídeo eu vou te mostrar qual a melhor máquina, a Magic Clip sem fio ou a Senior sem fio. Bora pro vídeo! Assim que a gente pega essas duas máquinas na mão, já dá pra sentir a diferença na construção. Enquanto a Magic Clip é feita com um plástico bem resistente, a Senior é feita de um metal. Então aqui já é bem nítido a diferença. Outra diferença também é com relação ao peso. A Magic Clip pesa 290 gramas, enquanto a Senior pesa 365 gramas. Parece pouco, mas isso faz muita diferença no dia a dia. Com relação ao motor, a Magic Clip tem 5.500 rotações por minuto e a Senior tem 6.700. A lâmina da Magic Clip é uma lâmina texturizada, é uma lâmina que é uma maior e outra menor. Isso faz com que dê um efeito diferente no corte. E a da Senior já é uma lâmina comum. As minhas duas aqui estão com uma lâmina de cerâmica, então não dá pra mim mostrar a diferença pra vocês. Mas eu prefiro a lâmina da Magic Clip, eu acho que ela é mais precisa do que a da Senior. A autonomia da Magic Clip é de 90 minutos e a da Senior é de 70 minutos. E ambas demoram 120 minutos pra completar uma carga completa. Dentro da caixa da Magic Clip vem todos os pentes Guide Premium, do pente meio até o pente 8, com exceção do pente 5. Vem também o óleo da UAU, vem uma escovinha e vem o carregador. Já na caixa da Senior vem o pente meio, pente 1 e pente 1,5 Guide Premium. Vem o carregador, o óleo da UAU, a escovinha e o pente da UAU. Agora falando no dia a dia, qual que é a real diferença? Eu gosto muito de utilizar a Senior naqueles cabelos que são muito grossos. Se você vai utilizar a Magic Clip, ela acaba apanhando, ela acaba dando uma travada. Já a Senior, você não tem problema com isso. Porém, em cabelos um pouco mais comuns, um pouco mais finos, eu gosto muito de usar a Magic Clip porque ela é muito mais leve e você não se cansa tanto durante o dia a dia. Na verdade, eu acabo intercalando sempre as duas no degradê porque, geralmente, se eu utilizo uma máquina no início, quando eu vou utilizar a zero novamente, ela já está com a lâmina muito quente e aí eu utilizo outra máquina. Então, eu estou sempre intercalando as duas durante o meu dia a dia. Coloco uma para carregar, utilizo a outra. E o meu conselho é que, se você vai comprar uma primeira máquina, eu aconselho você a comprar a Magic Clip. Primeiro, por conta dos pentes Guide Premium, ela já é bem completa, vem do pente meio até o pente 8. Então, isso já é uma grande vantagem. Se você está comprando a sua primeira máquina, essa daqui só tem apenas 3 pentes. Sem falar que a Magic Clip é muito mais versátil, na minha opinião. Eu prefiro muito utilizar ela durante a grande parte do meu dia a dia. Agora, se você já tem uma Magic Clip e quer mais potência, realmente, eu te aconselho a comprar a Senior. E trabalhar com as duas no dia a dia é a combinação perfeita. Eu espero que eu tenha tirado as suas dúvidas. Se você quer potência, vai de Senior. Se você quer versatilidade, quer leveza e praticidade, vai de Magic Clip. Com certeza, as duas máquinas é uma ótima opção para você. Não se esqueça de deixar o seu comentário, se inscrever aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí